Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje é o último dia do Qualify do Rio Open. Passando aqui pela entrada da tenda que foi montada aqui, Lebron Boulevard. Hoje brasileiros tentando uma vaga na chave principal. Felipe Meligenio. A gente está em quadra para tentar uma vaga. Um estande bem movimentado hoje aqui. Premier Pet, Shopping Lebron, Parberg. Prefeitura do Rio de Janeiro também patrocinando o evento. Líder Transportes. EMS. Várias empresas. Muita gente chegando aqui para o evento. Já começou os jogos de hoje. Hoje são quatro jogos de circo e um de dupla. Muita gente aqui na área de alimentação. Evento bem movimentado. Ali um telão para quem quiser ver o jogo aqui da área de alimentação. Felipe Meligenio já venceu o primeiro set contra o argentino Cerúndulo. Juan Manuel Cerúndulo. Vamos dar uma chegada até mais patrocinadores aqui do evento. Aqui é uma grande área de alimentação. Barboosteria. 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 Um evento de dez anos de reopen. Vamos aqui nos patrocinadores. Wilson, materiais esportivos, raquetes, bolas de tênis, raqueteiras. O pessoal aqui está trabalhando, bastante raqueteira. Wilson, grande patrocinador do evento. Aqui você encontra raqueteiras, bolas de tênis, souvenirs, chapeuzinhos da Wilson, bolas de tênis. Chapeuzinho muito bacana, raqueteiras, Wilson, infantil. Temos as raqueteiras profissionais também aqui, raqueteiras que cabem em dez unidades. Vamos ver algumas raquetes por aqui. Temos os grip também para raquetes. Vamos ver o preço de uma raquete aqui, da Wilson. Olha aí, olha. R$699,90. Temos uma outra aqui também, olha. Olha esse preço. Vamos tentar aproximar aqui. R$1.699,90. Pro Staff, Blade, Clash, Ultra. Aqui o tenista não vai ficar sem levar o seu produto. Eu acho que aqui da Wilson só não tem uniformes, né? Eu não estou vendo por aqui. Aqui um cadeirão para tirar foto. Pode fazer sua foto aqui no cadeirão. Muito bacana esse evento aqui, olha. Aqui a Shell também, patrocinadora do evento. Pode fazer uma foto ali. Olha aí que bacana. Vamos chegar ali até o estande da Fila. Outra patrocinadora do evento. Vende toda a rede de produtos para esportes. Vamos entrar ali na loja da Fila. E vamos ver como é que está o ambiente. Chegando aqui na Fila. Algumas raqueteiras também por aqui. Todo tipo de uniforme. Olha aí que bacana. Bem movimentada a loja. Vamos aqui no espaço. Esse espaço aqui é para tênis. Olha aí. São vários tipos de tênis. Você que é apaixonado pelo tênis aqui, você vai encontrar todos os seus produtos. Olha, é muito bacana essa loja da Fila. Novas tendências aqui do tênis. Você vai sair daqui com o seu uniforme completo. Camisa, calção, meias. Agasalhos. Tem a bolsa também ali, olha. Olha, aqui em cima. Vamos passar, vamos ali no fundo ali, ali. É o lado da... Onde está o caixa. Olha aí, olha. Chegando mais calçados aqui para venda. Muita camisa. Camisa do Rio Open. Olha aí. Camisa Rio Open 10 anos. Olha aí. A Fila já há bastante tempo acompanhando o Rio Open. Alguns bonés também por aqui, olha. Bonés do Rio Open. Eles são 10 anos, olha. Chinelos. Caixa aqui bem movimentada. Camisas femininas. Viseiras, viseiras, mochilas. Equipamento completo para você que é tenista. Seguindo aqui. Vamos agora as quadras de treinamentos. Aqui fora também tem alguns Ford Trucks. Área de alimentação. Você pode fazer sua alimentação aqui. Vamos dar um pulo até a próxima quadra ali. Onde estão fazendo... Os tenistas estão fazendo treinamentos. Vamos ver quem está fazendo treinamento hoje. Aqui o Caixa. Vamos ver quem está fazendo treinamento aqui hoje. Vamos usar as quadras de treino aqui. Muita gente por aqui. Pessoal, ao invés de ver os jogos das quadras principais, estão vendo os tenistas que estão aqui fazendo seus treinamentos. Vamos ver quem está treinando por aqui hoje. Estão Vavrinka, olha. Estão Vavrinka fazendo seu treinamento aqui. Aquela esquerda maravilhosa que ele tem. Olha aí. O Suíço que foi derrotado na segunda rodada no aberto da Argentina. Já treinou ontem. Hoje está treinando novamente aqui. Vamos ver com quem ele está treinando. O Flins, o Flins, acho que é francês, se não me engano, ou americano. Fiz que esteve ontem também lá no Corcovado. Muita gente aqui vendo... O Suíço está na Vavrinka, ganhador de três grandes lances. Só não tem um exame na grama. As outras quadras também vai bem movimentadas. O Flins, o Flins, o Flins, o Flins. O Flins, o Flins. O Flins! O Flins! O Flins! O Flins! O Flins! Obrigado. Obrigado.